É um projeto com o objetivo de transformar vidas e mesmo sabendo que nós não teremos essa capacidade de transformar, nós deixaremos a nossa semente. O Centro de Desenvolvimento Criativo Se Essa Rua Fosse Minha surge como um movimento na década de 90 em prol de meninos e meninas em situação de rua. Ele foi liderado pelo Ebert de Souza, o sociólogo Betinho, e mais cinco instituições. E como começou como movimento, foram feitas algumas mobilizações, entre elas com grandes artistas, para que pudesse dar visibilidade à situação alarmante que estava a cidade do Rio de Janeiro. Lembrando que foi o período da Chacina da Candelária, um pouco antes, então era uma situação bastante alarmante. Em 92, 1992, a instituição se profissionaliza, ela deixa de ser movimento e começa a trabalhar como uma organização não governamental. E o foco de atendimento continua sendo meninos e meninas em situação de rua, com abordagens de rua. E a intrépida trupe, observando, começaram a pensar em como que o circo poderia contribuir. A instituição é uma das pioneiras da metodologia circo social e até hoje é o nosso grande carro-chefe enquanto instituição. E a partir do circo, outras abordagens artísticas e culturais começaram a incorporar a instituição. A gente trabalha com o circo social como um programa, mas também temos aspectos de mobilização comunitária, que entram outras atividades culturais, como música, dança, o teatro, que fazem parte também desse circuito artístico. A gente trabalha com incidência política em prol de meninos e meninas, já que a gente trabalha com crianças, adolescentes e jovens, isso considerando até 29 anos. Começamos a nossa atuação no município do Rio de Janeiro, mas ainda em 2003, começamos um trabalho na Baixada, aqui no município de Queimados, em parceria com outra instituição, com o Circo Baixada. Então o teatro é muito presente, a música é muito presente desde sempre. A gente costuma dizer que a arte e a cultura são as nossas ferramentas pedagógicas para uma intervenção qualificada na sociedade, entendendo que a arte e a cultura têm uma potência transformadora. O projeto Origens, esse projeto que a gente está contemplado na emenda, é o som que vem do lixo. O carro-chefe desse projeto é a oficina de ressignificação do lixo em instrumentos musicais. Então a gente olha toda a potencialidade daquele material que está descartado, normalmente descartado de uma maneira irregular, e ressignifica esse material que foi descartado em instrumento musical. E a partir disso se desdobra as atividades que são as aulas de música, com esses instrumentos que serão criados na oficina de construção de instrumentos, e aulas de danças populares completamente aliadas a essa aula de música. Então é um projeto que ele é bem complementar, as atividades são bem complementares, e que trazem esse resgate, esse resgate histórico do Brasil. Porque a gente pensa em cultura afro-brasileira e pensa nas danças populares, a gente pensa nas danças de matrizes africanas, e a gente trabalha isso dentro das nossas abordagens. Então nós temos aulas de danças populares, culinária e reaproveitamento alimentar, aulas de percussão, artesanato, entre outras atividades com foco cultural e de resgate da cultura afro-brasileira. O projeto Origens hoje funciona aqui na região central de Queimados, no entanto ele fica no terreiro Cabana de Pai Fabrício, e por conta do preconceito que se tem com esse espaço, também incentivado pela emenda parlamentar, tivemos a ideia de mudar de espaço físico. Então estamos vindo para esse espaço físico aqui muito maior, para que a gente consiga ampliar nossas atividades, e hoje atendemos uma média de 60 e queremos expandir para 500 crianças, adolescentes e jovens. E quem são essas crianças, adolescentes e jovens? São moradores da Baixada Fluminense do município de Queimados. Queimados foi considerado em 2018, pelo mapa da violência, o município mais violento do Brasil. Em 2019, o quinto município mais violento do Brasil. Então a Baixada Fluminense tem índices altíssimos de violências e os indicadores muito baixos de políticas sociais. Então a nossa atuação é com essas crianças e adolescentes, que onde falta oportunidade, o acesso à cultura é escasso ou quase inexistente. E quando acontece em parte de instituições e fundações, que tem essas iniciativas que surgem ou de mobilizações comunitárias, ou de instituições como o César Rofocimim, em parceria com o Projeto Origens. E também tem uma certa incidência na política de educação, de assistência social, porque nós trabalhamos com jovens que estão dentro dessas políticas, né? E uma das ações do projeto é se articular dentro do município com as redes. Rede de assistência, rede de educação, para que a gente consiga incluir essas crianças e adolescentes, são o máximo dentro do município. Então a gente trabalha com a questão da inclusão social. Todas as atividades ofertadas são completamente gratuitas, né? E essa é a nossa intenção no município, é ofertar possibilidades, oportunidades, para que esses jovens, eles consigam olhar outros cenários e descobrir habilidades. O recurso da emenda, ele vai ser um recurso muito bem investido em material pedagógico para a realização das oficinas, em ferramentas para a construção dos instrumentos, né? Para o pagamento dos profissionais. Então a gente vai ter aqui instrutores especializados, né? E toda uma equipe técnica que compõe um projeto, né? Tanto para cuidar da parte administrativa, financeira, né? Inserção da prestação de contas com lisura e transparência na plataforma Mais Brasil. Então o recurso, ele vem para pagamento dos profissionais e compra de material, ferramenta. Nós ficamos sabendo da emenda através de busca ativa. Nós tínhamos a intenção de ampliar as nossas ações aqui no município de Queimados. Como foi falado anteriormente, atendemos hoje 60 crianças e temos a intenção de atender diretamente 500. E esse impacto socioambiental, esse impacto social no município, ele é muito maior. Ele se desdobra de 500 para muito mais, né? A gente muda de um espaço que ainda fica na região central, mas para um espaço que é infinitamente maior, com muitas salas, com muitas atividades. E a gente tem possibilidade de trazer para esse complexo, né? Uma espécie de quilombo urbano, atividades culturais que possam atender não só crianças, adolescentes e jovens, mas toda a família e toda a comunidade. Então, a gente prevê um impacto social muito grande, a ampliação de atendimento. A gente supera muito as nossas expectativas, com o valor da emenda. E também a possibilidade de estar em um espaço mais estratégico, de mais fácil acesso para as pessoas e para a comunidade de uma forma geral. Poder potencializar atividades no município de Queimados, que a gente retorna essa atividade com mais ênfase agora e mais estruturados, Para a gente é uma alegria muito grande. A gente vai conseguir ampliar em uma escala que a gente não imaginava, esse trabalho através das emendas. E no município, que em 2019 foi considerado o quinto mais violento do país, né? A gente entende que essa necessidade é muito maior. Então, a expectativa é grande. E aí E aí E aí E aí E aí